Agora direto do Rio de Janeiro, de olho na notícia, Fá Mariano. O Kaysar começou hoje a fazer a primeira novela dele na Globo já, foi rapidinho, do Big Brother Brasil para os órfãos da terra. Ele foi mais rápido, o Fá Mariano, do que a Grazi Massafera para estrear em novela, hein? Por quê? Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Flávia. A gente está ao vivo, direto de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, na festa de estreia da novela Orfãos da Terra, a nova novela das seis. E ó, aqui atrás vocês estão vendo, elenco, equipe técnica e as autoras confraternizando esse capítulo. No ar, agora a gente quer... Olha, Nelson, vamos dar o parabéns para o Kaysar, porque igual você falou, foi muito mais rápido que a Grazi Massafera mesmo, né? No caso aí também tem uma adequação, quer dizer, ele está fazendo um personagem que ele tem que mostrar que é ator. É, na verdade a novela fala sobre ex-refugiados, né? Mas não é porque ele é um ex-refugiado também, que ele está na novela, né? Porque ele é muito carismático, uma pessoa muito querida pelo Brasil inteiro, né? Fá Mariano voltou? Fá Mariano, volta Fá Mariano. Ok. Voltei? Voltei. Aqui a área que a gente está, ela é de difícil... A área que a gente está é de difícil acesso. E aí dá esses problemas de sinal aqui, mas a gente está aqui firme e forte. Então, como eu estava falando, o Kaysar chegou, eu estou falando, feliz da vista, antes conversou comigo, disse que ficou muito emocionado de fazer a sua estreia, e sim, ele teve uma estreia bem mais rápida que a Grazi Massafera, aqui a Juliana Alves, é mais um BBB que alcança o estrelato, segue na emissora depois de participar do reality show, ele que faz o capanga falze, e que vai ser braço direito e esquerdo, perna direita e perna esquerda, do Aziz, que é o personagem do Erson Capri, que é um shake vilão aí, que vai fazer de tudo pela filha, que é a personagem da Alice Wegman. E olha só, o Kaysar ficou muito feliz dessa oportunidade, disse, inclusive, que também está ajudando o elenco, dando dicas, dando cacos. Cacos são as improvisações que os atores usam no texto dos autores, e por falar em autores agora, vocês vão acompanhar um trecho da entrevista que eu fiz com a Duca Rashid, autora de Órfãos da Terra, que ela fala justamente sobre o processo de seleção do Kaysar da Du, logo depois que ele saiu do BBB, e o que aconteceu com ele assim que ele pisou nos bastidores do set de gravação da novela. Olha só. Ele fez teste também para a novela, foi muito bem, ele surpreendeu, e a gente achou muito importante, além do Kaysar, a gente tem outros refugiados no elenco. Ah, tem um pé também, que é um congolês, que está fazendo o papel de um haitiano, que também tem nos ajudado muito nesse processo. E como é que está a emoção dessas pessoas, desses atores, vivendo tudo isso que eles viveram lá na Síria? Foi muito emocionante. O Kaysar, por exemplo, quando chegou no cenário do campo de refugiados, ele teve dor de cabeça durante quatro dias. Ele chegou a passar mal, então? Chegou a passar mal quando ele viu, porque o cenário é muito realista. A gente teve o apoio da Acnur, que é o órgão da ONU que trata de refugiados, e eles nos emprestaram as barracas, barracas que tinham sido usadas em Roraima, e ele, então, ficou muito realista, ele chegou a se sentir mal até. Ok, ok! Agora um recado legal pra você, uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Estão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, do TV Fama, as bombas do TV Fama, agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento, mas não invento.